Glória a Deus Olha o gigante meu irmão, meu irmão, meu irmão, olha o gigante meu irmão Desde a bainha, turba e espada, dobra a Deus, o melhor é que o gigante cai no chão O gigante é muito forte, além de ser um fóreo, tudo é mesmo, olha então Ele vem com muita fúria, todo cheio de armadura pra querer intimidar Por não tenho que temer, que é o maior que eu diga estar Desde a bainha, turba e espada, glorifica o rei da glória que o gigante cairá Olha o gigante meu irmão, olha o gigante meu irmão Desde a bainha, turba e espada, dobra a Deus, o melhor é que o gigante cai no chão Olha o gigante meu irmão, meu irmão, meu irmão, olha o jejum e oração Desde a bainha, turba e espada, dobra a Deus, o melhor é que o gigante cai no chão Veja o nosso irmão Davi, homem tão pequenininho, mesmo assim não desistiu O gigante foi chegando, todo o povo foi gritando pra Davi chamar o fim Mas Davi homem de fé, bem confiante no senhor Desemba-lhe uma turba espada, nega um prato de aleluia, o gigante se animatou Olha o gigante meu irmão, olha o gigante meu irmão Desemba-lhe a turba espada, dobra até jumele, olha que o gigante cai no chão Olha o gigante meu irmão, meu irmão, meu irmão, olha o gigante meu irmão Desemba-lhe a turba espada, dobra até jumele, olha que o gigante cai no chão Olha o gigante meu irmão, olha o gigante meu irmão Desemba-lhe a turba espada, dobra até jumele, olha que o gigante cai no chão Olha o gigante meu irmão, meu irmão, meu irmão, olha o gigante meu irmão Desemba-lhe a turba espada, dobra até jumele, olha que o gigante cai no chão Se você entrou na luta, pois a luta é muito grande, tu não pode se assustar O Senhor está contigo, meu irmão, ele é barão de guerra, veio só pra te ajudar O gigante tá querendo, afrontar a tua fé Desse vaguinho, a tua espada, lute em nome do Senhor, que a vitória tu é Olha o gigante, meu irmão, olha o gigante, meu irmão, meu irmão Desse vaguinho, a tua espada, lute em nome do Senhor, que o gigante cai no chão Olha o gigante, meu irmão, meu irmão, meu irmão, é com jejum e oração Desse vaguinho, a tua espada, lute em nome do Senhor, que o gigante cai no chão Pois vigia, meu irmão, o gigante quando vem, ele vem pra derrubar Mas a peleja não é turma do Deus todo, poderoso, do Deus vivo, Jeová O gigante vai cair, você vai ficar de pé E todo pombo vai dizer, o gigante vai falar e que tu mesmo me diver Olha o gigante, meu irmão, olha o gigante, meu irmão Desse vaguinho, a tua espada, lute em nome do Senhor, que o gigante cai no chão Olha o gigante, meu irmão, olha o gigante, meu irmão Desse vaguinho, a tua espada, lute em nome do Senhor, que o gigante cai no chão Não conheço um outro Deus, que opera como nós Quando entra na peleja, certamente é pra vencer Se o inimigo se levantar, se levanta pra cair Nosso Deus é o maior, o forte varão de guerra Está presente hoje aqui Vai abrir a porta, você vai passar Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar Vai quentar o vento, sossegar o mar Nosso Deus é o mesmo Deus Nosso Deus é o mesmo Deus E pois é de Abraão, de Daniel e Josafá Vai abrir a porta, você vai passar Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar Vai quentar o vento, sossegar o mar Nosso Deus é o mesmo Deus Nosso Deus é o mesmo Deus E pois é de Abraão, de Daniel e Josafá Ele é o primeiro da batalha Você não vai perder a guerra não Agora é Deus A porta vai se abrir Deus é contigo, varão Ele pode e ele tem Ele é o grande, o grande eu sou Não existe o impossível, tudo pode resolver Ele é forte e trementão, não é Deus de confusão Pois derruba o valente, fato pra um campeão Vai abrir a porta, você vai passar Porque a porta que Deus abre, ninguém, ninguém pode fechar Vai quentar o vento, sossegar o mar Nosso Deus é o mesmo Deus Nosso Deus é o mesmo Deus Nosso Deus é o mesmo Deus De Moisés, de Abraão, de Daniel e Josafá Vai abrir a porta, você vai passar Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar Vai quentar o vento, sossegar o mar Nosso Deus é o mesmo Deus De Moisés, de Abraão, de Daniel e Josafá Não conheço outro Deus, poderoso como o nosso Quando fala, acontece, se promete Ele faz, se essa guerra ele traz a paz O seu reino é para sempre O formoso rei da glória Teu prazer é da vitória Está conosco aqui agora Vai abrir a porta, você vai passar Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar Vai quentar o vento, sossegar o mar Nosso Deus é o mesmo Deus De Moisés, de Abraão, de Daniel e Josafá Vai abrir a porta, você vai passar Porque a porta que Deus abre, ninguém, ninguém pode fechar Vai quentar o vento, sossegar o mar Nosso Deus é o mesmo Deus De Moisés, de Abraão, de Daniel e Josafá Vai abrir a porta, você vai passar Porque a porta que Deus abre, ninguém, ninguém pode fechar Vai quentar o vento, sossegar o mar Nosso Deus é o mesmo Deus De Moisés, de Abraão, de Daniel e Josafá Vai abrir a porta, você vai passar Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar Toca fogo, manda fogo, segue fogo nele Jesus, vai queimando ele Jesus, expulsando ele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo nele Jesus, vai queimando ele Jesus, dá uma espada nele O inimigo O inimigo está de longe 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 Preparou uma surpresa Para querer a alma tragar Ele já sabe que esse fogo é diferente A que jorrazeca quente Se entrava, se queimava Toca fogo, manda fogo, segue fogo nele Jesus, vai queimando ele Jesus, expulsando ele Toca fogo, manda fogo, segue fogo Jesus, vai queimando ele Jesus, dá uma espada nele Essa igreja está ligada Ligadinha no poder da oração Aqui tem graça, tem mistério Tem poder e também tem libertação Toca fogo, manda fogo, segue fogo Nele Jesus, vai queimando ele Jesus, expulsando ele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo Nele Jesus, vai queimando ele Jesus, dá uma espada nele Tem as irmãs que coluna dessa igreja Nunca perde uma peleja Que está pronta pra lutar E o pastor não tem medo do inimigo Tem a vida consagrada Pois tem fogo no altar Mas toca fogo, manda fogo, segue fogo Nele Jesus, vai queimando ele Jesus, dá uma espada nele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo Nele Jesus, vai queimando ele Jesus, dá uma espada nele Toca fogo, manda fogo, segue fogo Toca fogo, segue fogo Nele Jesus, vai queimando ele Jesus, expulsando ele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo Nele Jesus, vai queimando ele Jesus, dá uma espada nele O inimigo está de longe, furioso Preparou uma subas presa pra querer alma tragar Ele já sabe que esse povo é diferente A que jorraza e que esse entrava Se queimava Toca fogo, manda fogo, segue fogo Nele Jesus, vai queimando ele Jesus, expulsando ele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo Nele Jesus, vai queimando ele Jesus, dá uma espada nele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo nele, Jesus Vai queimando ele, Jesus, expulsando ele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo nele, Jesus Vai queimando ele, Jesus, dá com a espada nele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo nele, Jesus Vai queimando ele, Jesus, tá com a espada nele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo nele, Jesus Vai queimando ele, Jesus, tá com a espada nele Toca fogo, manda fogo, segue fogo, segue fogo Glória, que mistério é esse? É glória, é honra, é poder de Deus Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Abre a boca da glória a Deus Deixa Deus te usar, deixa, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Se você que está ligado, começa a glorificar O pavio que funega, não se pode apagar Pelos olhos da fé, também posso contemplar O varão das mãos furada, começou já a operar Deixa, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Eu já sinto pela fé, quem ligou vai entender Vai cair um pentecoste, um terremoto de poder As águas do espírito, começou a se agitar Mergulhando nessas águas, muitos vão se renovar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Quando entrei neste lugar, pude logo contemplar O altar pegando fogo, de joelhos fui clamar Me abri pra Jesus Cristo, que só fale pecador Quem vier é esse Espírito Santo, o Santo Batizador Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Eu já sinto pela fé, quem ligou vai entender Vai cair um pentecoste, um terremoto de poder Pois as águas do Espírito Santo, o Santo Batizador Pois as águas do Espírito Santo, começou a se agitar Mergulhando nessas águas, muitos vão se renovar Deixa, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre o manto de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Quem está vivo deu um glória Algo vai acontecer Vamos ter avivamento, mil varão do movimento Muito espaço vai encher Quem está vivo deu um glória Glória Algo vai acontecer Vamos ter avivamento, mil varão do movimento Muito espaço vai encher Tirar essa talha dos seus pés e passar como fez Moisés Pois o lugar é santo, é Pois o lugar é santo, 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 santo este lugar Tirar essa talha dos seus pés e passar como fez Moisés Pois o lugar é santo, pois o lugar é santo, 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 santo este lugar Aqui tem fogo, tem azeite, tem um santo, tem um manto de mistério, não existe confusão Fique ligado, dessa é a casa do moleiro, no lugar que tu entraste é casa de oração Aqui tem fogo, tem azeite, tem um santo, tem um manto de mistério, não existe confusão Fique ligado, dessa é a casa do moleiro, no lugar que tu pisaste é casa de oração Tira essa talha dos seus pés e passar como fez Moisés Pois o lugar é santo, este lugar é santo, 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 santo este lugar Tira essa talha dos seus pés e passar como fez Moisés Pois o lugar é santo, este lugar é santo, 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 santo este lugar Aqui tem vaso que revela no profundo Se o altar está quebrado, é melhor se consertar De qualquer jeito, pois aqui você não fica Se quiser levar a vitória, é melhor se humilhar Aqui tem vaso que revela no profundo Se o altar está quebrado, é melhor se consertar De qualquer jeito, pois aqui você não fica Se quiser levar a vitória, é melhor se humilhar Tira a sandália dos seus pés E faça como fez Moisés, pois o lugar é santo Este lugar é santo, 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 santo Este lugar é, é, tira a sandália dos seus pés E faça como fez Moisés, pois o lugar é santo Este lugar é santo, 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 santo Este lugar Chegou um anjo com a botija de azeite Com a bandeira da vitória, quem pode glorificar? Fique ligado, não te ligue, vá ligando Que o altar está fumegando, não tem como se apagar Chegou um anjo com a botija de azeite Com a bandeira da vitória, quem pode glorificar? Quem tá ligado, não te ligue, vá ligando Que o altar está fumegando, não tem como se apagar Tira a sandália dos seus pés E faça como fez Moisés, pois o lugar é santo Este lugar é santo, 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 santo este lugar Tira a sandália dos seus pés E faça como fez Moisés, pois o lugar é santo Este lugar é santo, 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 santo este lugar Olha que preste atenção No fato que eu vou contar A história de Jacó Você vai se despertar Certo um dia descansando Numa pedra adormeceu Contemplou uma visão Um anjo lhe apareceu Ele não se intimidou Pois com o anjo duelou E o anjo disse Jacó fala O que queres tu de mim? Jacó respondeu chorando Não, não te deixarei subir Tu vieste lá da glória E trouxe a bênção para mim Me dá-me a bênção para depois subir 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 Jacó abraçou o anjo Abraça você também Este anjo que chegou Da nova Jerusalém Pede agora o que deseja Mas pede sem duvidar Este anjo que chegou Muitas bênção para mim Muitas bênção tem pra dar Me dá-me a bênção para depois subir Se você entrou na luta Já pensou em desistir Já está desanimado Não, não tem forças pra lutar Já perdeu mais esperanças Já perdeu mais esperanças E não quer perseverar Pois tem glórias, aleluia Que a tua bênção vai levar Me dá-me a bênção para depois subir Me dá-me a bênção para depois subir Me dá-me a bênção para depois subir Quero ver toda a igreja Dando glória sem cessar O mistério é de arcanjo Quem mandou foi pra enxovar O mistério é de fundo Ninguém pode impedir Pede agora a tua bênção Que este anjo quer subir Me dá-me a bênção para depois subir Me dá-me a bênção para depois subir Me dá-me a bênção para depois subir Ne dá-me a bênção para depois subir Me dá-me, dá, me levar Me pra buscar no banecão Eu quero já Me dá-me-dá, me dá-me-dá Me dá-me a bênção para depois subir Me dá-me a bênção para depois subir Se você é um vaidoso O anjo não quer saber Se também é um orgulhoso Pede pouco pra voice